Olha só pessoal, quer ganhar dinheiro? Então fica aí comigo. Pessoal, eu tô no calçadão Miguel Arraio, setor branco, trazendo pra vocês aqui saias no valor de 13 reais. A nossa empresa, pessoal, Flor do Luar, o telefone tá bem aqui, ó. 81 Pernambuco, 9 na frente, 93, 97, 17, 77, então não perde tempo não e vem com a gente. Olha só, começando por cá, pessoal, olha só. As saias aqui são muito bonitas. E no valorzinho, pessoal, de 13 reais, 13 reais, tá vendo? Precinho ótimo demais aqui, muito bom. Olha só, excelente. Tá vendo que legal? Várias florais diferentes, como vocês estão vendo. Um melhor do que o outro. Temos ele liso ali, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente pegar aquela mercadoria. Olha só que bonito. Tá vendo? Show de bola, bem bonito. Bonito mesmo. Eu aqui, pessoal, com trocado, com a loja, eu vim comprar aqui, hein. Olha só como veste bem. Pessoal, os tamanhos são diversos, viu? A gente atendemos também a turma do Policais aqui. Então, não perde tempo não. Vem com a gente aqui que vocês vão se dar bem. Lembrando, pessoal, a gente temos ela tanto lisa, como temos ela florida aqui. Então, não perde tempo não. Liga pra gente. Olha só. Uma variedade enorme aqui. Show de bola. Ô, meu pai, que tem essa ideia do seu trabalho? Suplex. Quantas estampas ao todo o senhor tem? 15 estampas. E essa lisa também, 15 cores? Pronto, excelente. A partir de quantas peças, meu pai? Pra enviar pra discussões. O cliente é a que manda. Olha aí, pessoal, a informação. A quantidade, pessoal, é vocês que dizem. É a ordem do chefe aqui. Então, vou passar o contato pra vocês. Opa, é a numeração desse box aqui, pai? Rua D, 58. 51, Calçada Ninguém Arraia, no Setor Branco. Pronto, excelente. Então, tá aí, pessoal. O contato nosso, pessoal, o cartão já acabou. A gente teve que improvisar. Lembrando, pessoal, aqui na frente é 819 na frente. Aí, 93, 97, 17 e 77. Cloduloy é a nossa marca. Então, tá aí. Então, não perde tempo, não. Pessoal, lembrando, ao comprar, ao ligar, distribuiu através desse canal, pra ligar o canal, os comercedores. Leve esse link pra quem tá começando a montar sua loja, ganhar seu dinheiro. E, é claro, ligar pra gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é fábrica. E quando a gente é fábrica, pessoal, a gente produz nesse valor. Sérgio, 13 reais. 13 reais, pessoal. Só que introduz, tá bom? Então, liga e venha ganhar dinheiro com a gente aqui. Então, não perde tempo, não. Olha só que maravilha aqui. É de encher os olhos, né, pessoal? É de encher os olhos.